Em Catanduva, estudantes têm contato com a robótica. A ideia é estimular as potencialidades de cada um deles. Tanto que a cidade recebeu uma etapa de um torneio entre criadores de robôs. Lucas já tem experiência neste tipo de competição. O técnico de uma das equipes de Rio Preto foi campeão mundial o ano passado na Austrália. Para ele, o aprendizado conquistado aqui ultrapassa e muito as paredes de uma sala de aula. As crianças hoje, elas entram ainda muito crua para um torneio. Só que durante o desenvolvimento delas na temporada, essas crianças saem completamente revolucionadas. Tanto no crescimento pessoal, quanto na oratória, quanto no aprendizado da parte de matemática, física. Então eles aprendem muitos conceitos que às vezes não são trabalhados em sala de aula, mas que a gente consegue aprimorar nas crianças. Ao todo, são realizadas dez etapas regionais como esta, que acontece em Catanduva. O coordenador do programa de robótica do SESI explica que os alunos não constroem apenas um robô. Eles são desafiados a desenvolver projetos de pesquisa que ofereçam soluções práticas para os problemas do dia a dia. Este ano, a busca foi melhorar a interação entre pessoas e animais. Nós estamos desenvolvendo nessas crianças novas competências, novas habilidades, novos conhecimentos. A competência, por exemplo, de aprender com o apoio do professor, não só por meio do professor, mas com o apoio do professor, pesquisando, encontrando soluções, trabalhando em equipe. É tudo o que a vida espera deles. E tudo é feito na linguagem deles, com música, alegria e muita descontração. Mais de 970 estudantes estão envolvidos nas etapas regionais. Os melhores se classificam para o estadual, que acontece ainda este ano, na cidade de Presidente Epitácio. A ansiedade é grande. Isso porque o trabalho e o esforço para chegar até aqui foram ainda maiores. É o que conta a Gabriela, da equipe de Votuporanga. Para a nossa equipe, não só para mim, seria ótimo, por conta que a gente trabalhou muito, batalhou, correu atrás das coisas, pesquisou, ficou quatro meses projetando o nosso projeto. E o robô também, os meninos trabalharam muito para deixar ele do jeito que está. O robô, criado pelos estudantes, que têm idades entre 11 e 15 anos, deve cumprir missões pré-determinadas, sem nenhum tipo de comando, como o uso de controle remoto, desafio capaz de desenvolver competências e habilidades nos campos da ciência e da tecnologia. E isso não é tudo. Bom, a gente aprende várias coisas e o que eu aprendi assim foi que a gente tem sempre que estar interagindo com outras pessoas, temos que entregar todo mundo, todo mundo junto, não é ninguém separado, ninguém. É bem legal, bem emocionante. Tchau, tchau.